Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do BR Partners, que já tem uma operação ali, uma instituição financeira, com a parte de Investment Banking, em mercado de capitais, Treasury Sales and Structuring, como bem relevante ali, a gente tem, junto de sugestão de ativos, o que era antigamente chamado de investimentos, englobando agora o Wealth Management, que foi iniciado no terceiro trimestre de 2023 e está comentado naquela análise. A remuneração de capital é outra parte bem relevante da operação, com títulos públicos, capital próprio e aplicado. A operação aqui é uma forma de se expor à instituição financeira de uma forma menos clássica que é aquele banco múltiplo de grande porte, que é o caso de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Nada a observar nesse trimestre novamente, apenas acompanhamento da tese que vem com resultado em constante evolução positiva, como a gente vai ver. A gente tem a abertura da estrutura acionária na tela, o aumento do free float pós follow-on foi comentado no terceiro trimestre de 2023. Na sequência, a gente tem também a evolução do preço, desde a última análise, com alguma elevação, muito ainda para evoluir, zero de racional entrega da operação versus, especialmente quando olha o futuro da operação, versus precificação. Veja a execução e posicionamento da empresa de forma muito positiva. Destaques na tela de premiação no trimestre, justamente corroborando essa questão de qualidade que eu estou comentando. Eventualmente, a gente tem uma lista de accomplishments de premiação, vitórias e processos e por aí vai. A análise estrutural da operação foi feita no vídeo do IPO, que está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Aproveitaria também a análise do primeiro trimestre de 2021, um pouco antes do IPO efetivo. A análise do IPO foi antes deles efetivamente darem início ao processo. A tese muito alinhada, refletindo novamente em um resultado dentro do esperado, a operação tendo entrega resiliente em período pressionado, especialmente pela percepção de risco mais elevado, que afeta esse tipo de operação de uma forma mais relevante. Isso dito, do diligence para um acompanhamento, a gente começa com receita total, crescimento de 3,3% versus o trimestre passado, 37,7% versus o mesmo período no passado. A gente tem um lucro líquido com crescimento de 5,1% versus o trimestre anterior, 34,3% year-on-year versus o mesmo período do ano passado. O resultado é muito positivo, mesmo em período pressionado, como dito, percepção de risco alta, como temos acompanhado consistentemente o mercado desesperado, cada dia com uma coisa nova, mas sempre desespero consistente. Abaixo a gente tem destaques operacionais em IB, Investment Banking, e mercado de capitais, e Wealth Management, gestão de grandes fortunas. Esse último crescendo 21,1% versus o trimestre anterior, em Wealth Under Advisorman, que nada mais é do que o capital que eles têm ali justamente para poder aconselhar, certo? Aumento na velocidade versus o trimestre anterior, que se não me engano estava na faixa dos 16% de crescimento. Então a operação vem crescendo agressivamente, com bastante demanda por esse serviço. A abertura de receita de clientes versus remuneração do capital na tela, continua a evolução de receita de clientes, que é o business principal deles. Como dito no primeiro trimestre de 24, o trimestre anterior, a remuneração do capital tinha um efeito sazonal de marcação do valor dos ativos, que acontece todo o primeiro trimestre. A gente vê ele retornando a níveis casados com o padrão. A gente tinha algo estimado, tirando aquele efeito pontual sazonal, de 29 e alguma coisa no trimestre passado, agora em 30 e alguma coisa. Andamento bem positivo. Passando as aberturas das áreas de operação, a gente começa com IB, Investment Banking, e mercado de capitais. Na tela, a receita de IB e as FIIs, as taxas de capital market, de mercado de capitais, está com um crescimento agressivo de 15% versus o trimestre anterior, 60% versus o mesmo período do ano passado, ampliando a participação total na receita quando eu falo dos últimos seis meses de operação. Na sequência, a gente tem a distribuição por tipo de operação do Investment Banking e as operações anunciadas nos últimos 12 meses. Lembrando que ela tem um tempo, um período para afetar o resultado das operações. A gente anuncia essa operação e aí aquilo ali vai afetar o resultado lá para frente. Seguido de volume de emissões do mercado de capitais, o capital markets, a manutenção em níveis bem fortes após uma subida agressiva no primeiro trimestre de 2024, é bem positivo isso, mercado de capitais com um segmento aquecido, está ajudando a operação, especialmente tomada de endividamento ali, emissão de debênture, por aí vai. Treasury Sales and Structuring com evolução versus o trimestre anterior e versus o mesmo período do ano passado. Lembrando que aqui é prestação de serviço para terceiros, não é alocado o capital proprietário em risco nesse caso aqui. Abaixo a gente tem mais informações. A gente tem alocação de capital proprietário, lá para frente no remuneração de capital a gente vai ver no próximo quadro. Gestão de ativos com o novo salto versus o trimestre anterior, 65% versus o período anterior, o trimestre anterior, 163% versus o mesmo período do ano passado. A abertura do patrimônio ali mostra forte ganho de relevância do Wealth Management, da gestão de grandes fortunas no segmento. está no terceiro trimestre de operação, o Wealth Management está com 3,28, 29 bi de patrimônio total ali under advisement, muito acima do esperado, a remuneração de capital abaixo aí sim com capital próprio, com forte relevância, como a gente pode ver. No trimestre passado a gente teve ali remarcação de ativos, se não me engano, market to market, alguma coisa do gênero, mostrando aquele trimestre que foi comentado aqui, que é sazonalmente afetado, mas não é uma questão a ser resolvida. Funding com continuidade da evolução, forte, 12,8% versus o trimestre anterior, 82,5% versus o mesmo período do ano passado, com aumento no prazo, que é bem positivo, está na tela para o pause. All and all, tudo mais considerado, muito positivo, a situação aqui para a operação, a tese é alinhada, sem muito explorar, redução de percepção de risco, quando acontecer, deve melhorar fortemente o cenário para a operação e eventualmente a gente vai ver isso acontecendo. A gente tem visto aí, por exemplo, já sinais do FED reduzindo, do FED começando a querer reduzir juros, então a gente deve ter uma redução ainda da percepção de risco. E eventualmente inventam, ó, a recessão, ó, é mentira, tipo, olha a cobre, é mentira do Festa Junina, e não faz qualquer sentido, até o momento os dados mostram justamente o contrário, então eventualmente a galera deve parar com o pânico generalizado de desespero, a histeria coletiva, tá? Enquanto isso, a operação vem entregando o dividend yield de 8,43%, medida nesse trimestre, a gente tinha um dividend yield de 7,6% no primeiro trimestre de 2024, tá? Só para ter um comparativo, não é que aumentou nem nada, é uma questão de, é, o preço ali, é, para entrar no ativo, o verso que eles têm pago, isso daí vai alterando a medida que a gente vai pagando mais e o preço vai oscilando, certo? O que é um plus, um algo a mais, enquanto a gente espera a maturação da tese. A minha posição está aqui do lado, está nos 11,68%, a posição foi triplicada, está um investimento muito positivo, a operação muito bem posicionada para o médio e longo prazo, a redução da percepção de risco deve liberar agressivamente a evolução operacional e aí deve ser uma porrada para cima. Está zero preocupado com o ativo, como diz a minha camiseta, certo? E dúvida? Dúvida estou sempre no Instagram, arroba investido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!